Ainda bem que Ricardo já ligou essa sirene que a gente vai trazer a primeira notícia de polícia aqui do agora. Duas mulheres e um homem foram presos por tráfico de drogas no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Eles tentaram fugir da polícia, mas foram capturados. Meixa Piama traz detalhes. Era por volta de 11 horas da noite quando os policiais da 14ª SICOM receberam uma denúncia que informava que três pessoas estariam comercializando entorpecentes lá no Beco Canavial, no bairro do Zumbi, zona leste de Manaus. Os policiais rapidamente foram até o local para verificar se essa denúncia era verdadeira. Chegando lá no endereço informado, no Beco Canavial, eles encontraram três pessoas que ao avistarem a viatura da polícia ficaram nervosas e fugiram. Com isso, os PMs foram até eles e conseguiram alcançá-los alguns metros depois. Eles foram identificados como Francisco Raul, de 35 anos, a Deise Ferreira, de 24 e a Keuviane Ventura, de 27 anos. Com eles, a polícia encontrou 38 porções de maconha do tipo skunk e 19 porções de pasta base de cocaína. Eles foram encaminhados para o 14º DIP, lá na Avenida Grande Circular, também na zona leste de Manaus, onde eles foram indiciados por tráfico de drogas e vão pagar pelo seu crime e estão presos à disposição da justiça. Obrigada, Meisha Piyama. Obrigada, Meisha Piyama. Olha só, a gente está vendo aqui essa reportagem, ainda há pouco o Luiz Rodrigues e o Valdir Rocha anunciaram essa mesma notícia no Namira. E sabe por que eu estou trazendo isso? Porque olha só como as mulheres estão ganhando no crime agora. Antigamente era dois contra um, eram dois homens e uma mulher, agora são duas mulheres e um homem. Por quê? Por que que o século XXI está trazendo aqui para a nossa evolução tanto empoderamento feminino, a mulher podendo ter empregos melhores, ter salários mais equiparados com os dos homens, né? Ter oportunidades de negócio iguais aos dos homens, a da categoria masculina. E infelizmente as mulheres estão usando esse empoderamento, essa boa evolução que está acontecendo no século XXI pro mal. Elas estão virando criminosas e está cada vez mais presente isso na sociedade. E infelizmente cada vez mais a gente vê a mulher participando de crimes, tentando tirar aquela característica criminosa que a gente vê nas atuações masculinas quando os homens estão no mal, para poder dar aquela disfarçada. Abram os olhos e infelizmente a gente vê cada vez mais as mulheres presentes na criminalidade. Então não tem mulher, a mulher não está mais inocente desse jeito não. Viu a mulher atitude suspeita? Infelizmente ela pode sim ser criminosa. Agora olha só o que eu vou trazer para vocês, são 11 horas e 8 minutos. Sabe aquela história do, ah, se tiver com fome pode roubar? Se tiver com fome, estou com os filhos passando fome em casa, vou pegar uma lata de atum no supermercado. Vou pegar uma lata de salsicha no supermercado. Olha essa história que eu vou trazer para você. Um homem tentou roubar uma cartela de ovos e foi pego pela população que imped... Imped... Até errei, menino. Como é que é? Sai, Espírito do Gago. Quem é o Espírito do Gago? Impiedosamente, pronto. Impiedosamente fez justiça com as próprias mãos. Mais uma vez, uma cartela de ovos. Quem foi trazer essa notícia para a gente, quem foi lá acompanhar e traz para a gente é Wanderlei Modesto. Rua Belo Horizonte, o bairro da Compensa. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro viaturas. São aproximadamente vinte policiais. E a situação aqui é que esse rapaz que está aqui de costa, ele chegou a roubar uma cartela de ovos daqui desse supermercado. Ele está aqui de costa, foi linchado, a polícia está aqui. Eu vendi por micharia, eu pensei que era... Se eu joga coisas, por favor. Cidadão, você está de costa, eu quero saber de você o seguinte, presta atenção. É por que você pegou a carteira de ovos? Eu ia ganhar dinheiro com minhas custas. Você pegou a carteira de ovos por quê? Por que você pegou? Porque estava no lixo. Você não quer dar o seu nome, né? Ele foi linchado pela população. Amigo, você é um trabalhador que você tem aqui no seu supermercado, não é isso? Esse rapaz pegou a carteira de ovos e disse que estava no lixo. Estava no lixo? Não, 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 não. Não estava no lixo, não. Eu deixei aqui, enquanto eu fui deixar o carro aí, que não pode o carro ficar aqui, enquanto eu dobrei, aí ele pegou. Pegou a carteira de ovos? Isso. O senhor me perdoa pelo mal cuidado, mal impressão, porque eu não tive essa impressão. Eu botei uma empresa de reciclagem, se Deus quiser, mas eu nunca fiz isso. O que você ia fazer com essa carteira de ovos? O que eu vou fazer? O que você ia fazer? Ovo frito, que não era, né, chefe? Peraí, o repórter aqui sou eu. Quero saber o que você ia fazer. Na minha visão era lixo, era ovo podre. Era ovo podre? Não, 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 não. Você quer saber se me perdoa? Se me perdoa, eu não vou. Eu não vou garragar a mágoa do senhor, não. Ele não quer ser identificado, ainda é ignorante, ainda pegou a carteira de ovos, a população pegou e deu um pau. Agora, claro que essa situação chama a atenção da polícia, porque isso aqui poderia acontecer um homicídio. Se o dono do supermercado está armado e dá um tiro nele, ou coisa parecida dele também, dá uma facada, a gente vê coisas que estão acontecendo no Brasil que são absurdos. O senhor, a polícia aqui está a manter a ordem pública na integridade de todos, né? Felizmente aconteceu essa situação, no que o indivíduo foi linchado, né? E ele assumiu que ele furtou no outro dia uma cartela de ovos e não tem mais nada a falar, né? Nem ele, nem o dono do mercadinho, que o dono do mercadinho muito menos falou que tem alguma coisa a ver com o tipo. No mais é isso. No caso aí, o cidadão, a gente percebe que é um cidadão morador de rua, praticamente, né? Mas o que o senhor aconselha nesse momento? A polícia vai deter o cidadão, ele vai ter que ir até a delegacia mais próxima para prestar esclarecimento. As imagens de Vinícius Modesto, deputado de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa agora. E é aí que eu peço para você me ligar, que eu quero conversar com você. Vou pedir, Ivan, por favor, libera o telefone, que eu quero saber de você o que você acha. Uma cartela de ovos. Uma cartela de ovos. Eu sei que a população está cansada, eu sei que está todo mundo exausto, sei que ninguém mais aguenta tanto roubo, tanta notícia que a gente encontra de assalto, de gente que é tentando matar o outro para poder levar a renda do mercadinho, tudo isso. Eu sei de tudo isso, porque a gente noticia isso aqui todos os dias, aqui no nosso Agora. Mas nós estamos falando de uma cartela de ovos. E aí, como é que fica? A população pegou o homem, quase o matou, a polícia chegou na hora para poder impedir que o pior acontecesse. A gente está vendo o homem todo quebrado, andando para ali. Deu a justificativa dele, dizendo que achava que era ovo podre. Obviamente que isso é mentira, ele não achava coisa nenhuma que era ovo podre. Ele sabia que era ovo ali do supermercado e pode até ter visto o dono do supermercado colocando a cartela de ovos ali. Óbvio que ele deve ter visto. E tentou roubar os ovos. Cadê? Quero ouvir de você. O que você acha? Foi certo a população ter quase agredido ele, até batido nele como ele está, por causa de uma cartela de ovos? Existe um princípio no direito penal que o nome do princípio é o princípio da insignificância. Vou tratar com você porque eu achei muito interessante, quando a gente estuda lá e conversa sobre esse negócio de direito penal, eu achei interessante esse princípio da insignificância. Rapidinho, Ivan? Rapidinho. O princípio da insignificância diz que existem ações penais que custam tão caro para o poder judiciário que, dependendo do bem que foi ofendido, não vale a pena movimentar a máquina judiciária. O que é que eu estou querendo dizer? O cidadão vai lá e assalta uma lata de salsicha no supermercado. rouba um desodorante do supermercado. Uma mulher vai lá, rouba um desodorante do supermercado. Rouba uma lata de salsicha do supermercado. Rouba uma lata de atum do supermercado. Essa pessoa vai responder, furta. Vamos falar a palavra furta, palavra correta. Vai responder para o processo de furto, por causa de uma lata de salsicha, uma lata de atum, uma cartela de ovos? E aí eu vou te dizer, qual é o peso da mão da população? Qual é o peso da mão da população ao condenar, julgar e condenar o indivíduo que roubou a cartela de ovos? Qual é o peso? Quero ouvir você, liga para cá. 11-13-3307-3951-3307-3952. Mentira, já? Já, diretor? Já tem reclamação de falta de água de novo? Já tem reclamação de falta de água de novo? Cadê a água? Está faltando onde? Diz para mim. Mas é WhatsApp ou ligação? Vambora, cadê o vídeo? Traz para mim o vídeo aqui na tela. Vambora ver. Lá do WhatsApp, veio pelo WhatsApp e foi, diretor? Mais uma água leitosa. Olha só isso. Qual é o bairro, diretor? Bairro e oi, a pessoa. Lá no Aliança com Deus. Olha como é que está a água do Aliança com Deus, minha gente. Olha como é que está a água lá do bairro Aliança com Deus. Foi o que a gente mais reclamou aqui a semana inteira, né? Passamos a semana toda reclamando de água leitosa, água barrenta, amarelada, nas torneiras de toda a população do nosso Amazonas, aqui da capital Manaus principalmente, que é onde a gente recebe as maiores denúncias. Esse aí vem lá da Aliança com Deus. A água está leitosa. Mais uma denúncia da qualidade de água, da má qualidade de água da Águas de Manaus. Está feita a denúncia, 11 horas e 14 minutos. Você que está do outro lado, manda seu vídeo, manda sua foto, manda o que quiser, liga para cá, para reclamar desse problema de falta de água. A gente tem inclusive uma reportagem do Vanderlei Modesto, em comemoração ao Dia do Consumidor, que se comemora hoje, por sinal. Ele foi até o Procon, para tentar entender o que está acontecendo e quem é que é a campeã de reclamações no Procon. Vamos trazer para você, porque não foi surpresa não, viu? Porque eu assisti lá a reportagem, não foi surpresa nenhuma, não. 11 horas e 15 minutos, vamos trazer uma notícia boa para você. A ex-candidata Miss Mabel Cristina recebeu alta e já está em casa. Ela foi esfaqueada em fevereiro, num assalto, na banda do Bolevar. E a gente vai trazer para você essas informações. É isso, diretor, que a gente vai trazer agora? Dá, Mabel? Não é, Mabel? Dá, Mabel? Então, vamos lá. Patrícia de Paula, que traz para a gente. A ex-candidata Miss Mabel Cristina, de 25 anos, passa bem e está na casa com a família, no município do Iranduba. Ela passou muitos dias internada numa unidade de terapia intensiva, após ser esfaqueada no dia 24 de fevereiro, quando participava de uma banda de carnaval na Avenida Bolevar Álvaro Maia. Um rapaz a esfaqueou assim que ela se afastou para fazer uma selfie. E um amigo também se machucou ao tentar defender a moça. Hoje, ela passa bem, mas, segundo os médicos, ela ainda inspira muitos cuidados. Graças a Deus, ela já está em casa e não corre mais risco de morte. A Mabel Cristina esteve, né, na banda do Bolevar e, infelizmente, foi ameaçada. Está aí, a gente acompanha ela em casa. Todo mundo tem que usar máscara. O sistema imunológico dela deve estar muito baixo, por causa do tempo que ela passou no hospital. Graças a Deus que ela está bem. Fique bem, Mabel. 11 horas e 16 minutos, a gente para o que está fazendo agora para conversar com o telespectador. Tem telespectador na linha do programa da comunidade? Para reclamar de quê? Dona e uma, dona e duas, dona e três. Água? Alô? Alô. Bom dia, Dona Márcia. Bom dia, só Márcia, que eu não sou dona de nada, não mando em nada. Só Márcia. Aumenta o retorno para mim, por favor, Ricardo. Como é seu nome? Meu nome é Nilson. Nilson, você fala de que bairro, Nilson? São José, São José 1. São José 1. O que está acontecendo aí no São José 1, Nilson? Nós estamos sem água desde ontem aqui no São José 1 aqui. Nada nem para tomar banho, nem para fazer comida, nem nada. E o pior, choveu ontem aí para o São José 1? Está chovendo agora, não tem nada, está chovendo agora. A água está chuva, né, Nilson? É o jeito, né? É o jeito, porque se não tem água na torneira, não tem água no chuveiro, não tem água nem para dar descarga no vaso, não é não? Nem para tomar banho, não tem. Não tem nem para tomar banho. Como é que o pessoal se virou hoje para ir para a escola, para ir para o trabalho? Como é que foi? Comprando água, né, o jeito, não é o que é a solução. Comprou água? É o jeito. Para poder tentar fazer aquele banho rápido, né? Porque não dá nem para desperdiçar. Nilson do São José 1, está anotado o teu recado. Pega a ligação aí, por favor. Atenção, Águas de Manaus, está sem água no São José 1 desde ontem. Nilson acabou de reclamar. Parou por aí? Não, vamos embora para o Petrópolis, Zona Sul, aqui no WhatsApp. Põe na tela para mim. Estamos sem água no Petrópolis. De novo, Petrópolis? De novo! Passamos a semana toda recebendo denúncia do Petrópolis por estarem sem água no Petrópolis. A semana toda ainda estão sem água no Petrópolis. Pelo amor de Deus, 11 horas e 18 minutos. A gente vai chamar daqui a pouco o Minuto Oferta com o Emerson Santos. Mas deixa eu te avisar rapidinho que olha ali, ó. 500 reais, papai, para quem comprou o jornal, preencheu o cupom e colocou em uma das urnas espalhadas pela cidade. Que então, porque hoje é sexta. 11 e 18, Emerson Santos com Minuto Oferta. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Eu estou aqui, Sambilante, na Tropical Multiloja. Gente, pensem em uma data, em uma época mais doce da cidade, mais doce do planeta. Que é um momento de Páscoa, um momento de família. E a campanha da Tropical Multiloja, justamente, Felipe, é isso, não é? Com certeza. Esse ano a gente está focando aí, quem quer fazer Páscoa, quer fazer Páscoa com a família, né? Então a gente está com toda a variedade de produtos para que você confeccione o seu ovo com a sua família. A vovó com seus netinhos, a mãe com seus filhos, a tia com o sobrinho. Então a ideia da campanha esse ano é essa. Justamente juntar a família para Páscoa. Isso mesmo. E eu vou para um café de Páscoa maravilhoso, viu? Agora é o seguinte, nós temos aqui, gente, tudo, eu falei tudo que você precisa em um só lugar. Nós temos as cestas aqui, não é? É, são cestas de cartões para você montar a cestaria. A gente tem as formas também, que é justamente quem vai fazer o ovo precisa da forma, né? Então são alguns itens básicos que a gente precisa seguir para a Páscoa. São as formas, as embalagens, as cestarias, o próprio chocolate, o fundo do ovo, enfim. A gente tem essa variedade para que você consiga, com a sua família, complementar esse momento e ter todos os acessórios que são necessários para a execução. Tá certo. Dá uma olhadinha aqui, nós temos as cestarias aqui, ó, de todos os tamanhos, modelos. Temos também aqui esse aqui que é essencial para a mesa do almoço de domingo e de Páscoa, hein? Com certeza. Esse aqui são os suplá que a gente tem, que são novidades justamente para montar a mesa. Como é o momento família, nada melhor do que ter essas novidades na sua casa, né? E olha, de R$ 14,90 tá barato demais. Também tem as embalagens aqui que você vai encontrar. Agora as caixas, gente. Olha que coisa maravilhosa e fofa para você comprar hoje mesmo. Dá uma olhadinha aí, ó. Preço inacreditável de R$ 1,50, R$ 2,30. Você se identificou? Dá uma passadinha aqui. Aí tem também a caixa aí para você colocar o ovo de Páscoa também, ovo de colher. Gente, é muita coisa bacana para você comprar e aproveitar. Eu estou aqui no centro de Manaus. Aqui na Tenreiro Aranha, na Praça Tenreiro Aranha, na Tropical Multiloja. Aqui no setor que a gente consegue fazer todo esse atendimento de sazonalidade. Então a gente está esperando vocês, hein? Isso mesmo. Além daqui, a gente também tem a unidade do Via Norte também que está atendendo esse mesmo a variedade de produtos de Páscoa. Maravilha, Márcia! Seguinte, daqui a pouco eu vou voltar com mais promoções, mais novidades aqui da Tropical Multiloja. E hoje é dia do consumidor. Daqui a pouco eu te falo, viu? Volto contigo, Márcia! 11 horas e 21 minutos. Muito obrigada, Emerson Santos. Sabe quem é que não está nada feliz nesse dia do consumidor? Quem consome os serviços da Águas de Manaus? Tem mais uma denúncia aqui do nosso telespectador do Petrópolis. Ah, do Vila da Prata. A gente recebeu ainda há pouco aqui uma reclamação pelo WhatsApp lá do Petrópolis. E agora a gente recebeu pelo WhatsApp também um vídeo do Vila da Prata. Coloca para mim o vídeo. Vai cair água daqui a pouco, gente. Vai cair água. Desde as 4 horas da manhã. Nada de água. Aqui, ó, o programa agora. Pai Vila da Prata sem água, ó. Desde as 4 horas da manhã. Olha aí, olha aí. E até agora nada, ó. Olha aí. Olha a Vila da Prata. Qual é a zona da Vila da Prata, diretor? Corre aí, pergunte aí pra mim. Qual é a zona do Vila da Prata? Qual é a zona? Zona Oeste do Vila da Prata. Zona Sul não tem água. Petrópolis. A gente acabou de receber uma mensagem. Ah, pra falar disso, tem uma ligação de Petrópolis? Alô? Alô? Quem tá falando? Geiciane. Geiciane. Tá chovendo e forte aí, né, Geiciane? É, aqui do outro lado da... Aqui do outro lado do André Araújo, aqui do TRE, também não tem água. Desde as 3 da manhã não tem água. No TRE, perto do TRE. Não tem um asilo presente, nem nada. Perto do Tribunal Regional Eleitoral, que fica ali naquelas redondezas ali do André Araújo, ali naquele complexo que tem ali do Tribunal de Justiça, Tribunal Federal. O Tribunal Regional Eleitoral, tu mora aí por perto, não tem água aí. É isso, Geiciane? Geiciane, desde quando? Tá desde as 3 da manhã, a gente acordou sem água. Já acordaram? Ou seja, nem sabe que horas que foi embora a água, que vocês estavam dormindo, né, Geiciane? Exatamente. Como é que vocês se viraram pra ir pro trabalho, pra ir pra escola, mandar a meninada pra escola? Como é que vocês se viraram? Aqui em casa, meus filhos não foram pra escola. E a minha filha que estuda tarde também não vai pra escola, porque não tem água, não tem como fazer comida. Como é que manda uma criança pra escola sem almoçar? Obrigada, Geiciane. Geiciane, obrigada. Fala com a nossa produção. Zona Oeste, Zona Sul, São José, Zona Leste, tudo isso sem água. Tem no WhatsApp também reclamação que tá sem água? Tem. Começou a chover agora aqui no Nossa Senhora das Graças. Olha aqui. Começou a chover e chovendo forte, viu, no Nossa Senhora das Graças. Vamos ali. Coroado 1 também tá sem água. Zona Leste, assim como tá sem água lá no São José. E lá no Facebook, lá no 40, no Igarapé do 40, também tá sem água. Lá no Igarapé do 40 também tá sem água. Diego, que tá ligado com a gente todos os dias, lá no Igarapé do 40, lá pelo nosso Facebook. Muito obrigada. Melhora meu retorno. Melhora meu retorno aqui, Ricardo, porque a chuva tá toda aqui dentro. Olha, deixa eu trazer pra você aqui uma notícia. Depois que a gente começou a receber esse monte de denúncias de falta de água, a gente pediu pra Vanderlei Modesto dar uma passeada. Dá pra passear, dá uma passeada lá no Procon, pra saber se lá no Procon tá acontecendo como acontece aqui todos os dias no programa. Ou seja, se lá também tá aparecendo muita reclamação de falta de água. E pasmem, pra nossa surpresa, lá tá é pior. 11h24, Vanderlei Modesto. Olá, Márcia. Olá, você que nos dá o prazer da sua audiência aqui no programa Agora. Nós estamos na Semana do Consumidor. E amanhã é o Dia do Consumidor. Eu estou aqui na sede do Procon. Pra quem não sabe onde fica, fica na Afonso Pena, com Tarumã. É o Procon Manaus. O coordenador é o Rodrigo Guedes. A gente vai entrar aqui agora pra saber, muita gente fazendo denúncia. E a gente vai entrar pra saber quem é que está sendo campeão em denúncia. Muito bem, nós estamos agora aqui com o coordenador Rodrigo Guedes, que ele não fica no gabinete não, ele fica aqui no salão pra atender o povo de perto e pra sentir o calor da população. Rapaz, eu pensei que fosse as telefonias celular, mas quem tá ganhando aqui é a Manaus Ambiental, que é a Água de Manaus e também a Eletrobras, né? Na verdade, esse nosso mutirão de renegociação de dívidas é justamente com as duas empresas, que são as empresas que têm mais demandas, mais reclamações na cidade de Manaus. Então, a gente, com base nisso, sabendo que são as empresas que de fato têm mais contestações de clientes ou, inclusive, por ser um serviço que todos têm, praticamente 99,9% têm, então certamente ela geraria uma demanda maior. Então, a gente preferiu focar nas duas empresas, que toda, tem a cobertura de toda a cidade pra que a gente possa oferecer nesse momento, em alusão ao dia do consumidor, um atendimento melhor. A senhora? Manaus Energia. Manaus Energia, o senhor? Amazonas. Amazonas. Água, água da Amazonas. Água da Amazônia, o senhor? Mesmo com ele, água da Amazônia. Água da Amazônia, o senhor? Água da Amazônia. A senhora? Manaus Ambiental. Manaus Ambiental. A senhora veio fazer negócio com quem? Com eles aí, negócio de água. E todo esse pessoal aqui, gente, olha, tá querendo ajeitar a vida lá com aquele tal de SP-6 do Serasa, que eu acho que eu tô por lá também, acho que eu não tô não, eu tô, devo tá. Mas é o seguinte, ó, vou encerrando essa reportagem dizendo o seguinte, que as demais são de Vinícius Modesto, a reportagem de Mandeleu Modesto, o homem do sapato azul, para o programa agora. Manaus, infelizmente, tem mais uma denúncia na tela, né? Tá ótimo, Ricardo. Tá ótimo, tá ótimo, basta só um pouquinho, tá ótimo. Quem é diretor que tá no WhatsApp ou no telefone? O WhatsApp? Na linha, alô, todo mundo ligado com a gente do São Lázaro, alô. É, é na linha. Oi, como é seu nome? Naldo. 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 Tá sem água aí também, Naldo? Não entendi o que o Naldo disse. Naldo, tá sem água? Tá sem água e só tem água da chuva. Ah, agora tem água da chuva. Sabe por quê, Naldo? São Pedro percebeu o desespero dos moradores aqui da capital e falou, vou mandar chuva na cesta, para poder todo mundo encher os baldes, porque eu vou falar uma coisa para você, Naldo. Naldo que fala com a gente lá do São Lázaro, não é isso, Naldo? É verdade. Baixa o volume do teu televisor e me ouve só pelo telefone, tá bom? É do São Lázaro. Naldo fala comigo do São Lázaro. Naldo, presta atenção, eu vou bater esse papo contigo. Nós já recebemos hoje reclamação Petrópolis, São José, Coroado, duas ligações de Petrópolis, toda a cidade, Terra Nova, todo mundo hoje da cidade inteira está reclamando das águas de Manaus porque não tem água nas torneiras. Como é que você foi trabalhar hoje, Naldo? Como é que os meninos foram para a escola? Hoje eu estou sem trabalho. Estou sem trabalho, eu aconteceu um acidente comigo e eu perdi dois dedos e estou me recuperando. Agora as 28 minutos, pega a ligação do Naldo aí, diretor. Naldo está reclamando com a gente lá do São Lázaro que não tem água. E acabou por aí? Acabou. Estou doida para chamar a próxima reportagem, mas não tem condições. Sabe por quê? Porque lá no Zumbi também não tem água. Dá uma olhada aqui no WhatsApp. Corta aqui para mim, para o WhatsApp. Mostra o WhatsApp para mim aqui. Zumbi dos Palmares. E está sem água desde as 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Mais um pessoal que não conseguiu ir para a escola, para o trabalho, se virar, ou se foi, foram sujos mesmo. Se foi, foram sujos mesmo, né? Passaram a noite toda dormindo aí, acordou, ninguém conseguiu tomar banho para poder ir para o trabalho hoje lá no Zumbi. Como aconteceu também lá no 40, que a gente também trouxe a denúncia hoje lá do 40. Não tem condições, Águas de Manaus. Está a cidade toda sem água. Cidade toda sem água. Como é que é isso, gente? Também sem água, diretor? Também? Alô? Alô? Alô, oi, Márcia! Oi! Tudo bem com você, minha amiga? Tudo melhor agora! É vergonha, eu vim falar com você na televisão, né, mãe? Como é que é teu nome? Você fala que eu não vai, mas vai ser para 5. Como é que é teu nome? Jumbo, mas você me conhece. Eita! Como é que é teu nome? Jumbo, é que eu sou de Magalhães. Magalhães? É, Magalhães. Meu irmão, tu é da minha família, cara. Oi? Tu é da minha família. Glória a Deus, né, mãe? É, porque a minha família é para o pai de mãe, toda é Magalhães. É, porque eu vou ser minha parede, eu vou ser minha parede. Sou sua parede, deve ser sua prima. Eu sou tua prima. E eu sou de Deus, porque é teu problema aí, hein? Todo dia eu tô assistindo, obrigada pela audiência. Me conta. Olha, o diretor tá aqui me perguntando se eu quero uma farofa e um frango para poder bater papo contigo. Quero, diretor, traz? Ricardo Carlinhos também quer. O que é que tá acontecendo aí no São Francisco? Não, não acredito. Não, eu não acredito que não tem água no São Francisco. Não tem. Não, não é possível. Porque a cidade toda tá com água. Como é que tá faltando água aí no São Francisco? Com água, porque tá chovendo, né? Ah, tem água sim aí, água da chuva. Tá chovendo aí? Água de gestão de queijo. Pode ser a justiça, né, mãe? Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Desde que horas tá sem água aí no São Francisco? Desde as 8 da manhã. 8 da manhã já são 11h30. É, exatamente. E pra fazer a comida, como é que vai ser? Eu vou deixar lá em cima, lá pra tudo. Porque lá na beira, eu abati meu pé. Eita! Obrigada pela ligação. Fala com a produção. 11 horas e 31 minutos. Águas de Manaus é campeã em denúncia no Proconta. Aqui, ó. É campeã de denúncias no Proconta. Teve que fazer um mutirão só pra atender o pessoal. E olha, rapidinho, deixa eu chamar a polícia. Tu pensa que eles estão ali reclamando de falta de água? Não! Sabe o que eles estão reclamando? Cobrança indevida, conta de água. Essa que é a reclamação. Porque eles só vão reclamar o morador, o consumidor, só vai reclamar quando dói no bolso. Porque até segura a onda sem água. Agora, quando mexeu no dinheiro no fim do mês, não segura não. Tá reclamando de cobrança indevida. Pode ter certeza. 11 horas e 32 minutos. Olha essa notícia que eu vou trazer pra você. Duas tentativas de assaltos a ônibus deixaram motoristas feridos. Em um dos casos, um deles levou uma terça dada. Vamos ver. Mexa a piama que vai trazer pra gente a informação. Coloca a meia no ar. Ah, é ao vivo? Ah, coloca aqui pra mim. Coloca a meia aqui. Meia, traz a informação. Márcia, eu estou aqui no Instituto Médico Legal, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde o corpo desse motorista, identificado como Antônio Bento da Silva, de 48 anos, chegou alguns minutos atrás. A família ainda não está aqui no local, mas, segundo informações, já está a caminho. Logo no momento em que eu cheguei, a cobradora, que estava com o motorista no momento do assalto, também estava aqui. Eu tentei conversar com ela, mas ela está muito abalada. Disse que não quer falar, que não é o momento de falar. Disse apenas que o motorista era uma boa pessoa, um bom funcionário, que lamenta toda essa situação, principalmente essa onda de violência que está acontecendo dentro dos coletivos. Márcia, ele foi socorrido e levado para o hospital 28 de agosto, onde ele recebeu os atendimentos, mas ele não resistiu a uma lesão no tórax e veio a falecer por volta de 9 horas da manhã. Esse assalto aconteceu por volta de 6 horas, na linha em que o seu Antônio Bento era motorista por aproximadamente 10 anos. Ele fazia a primeira viagem na linha 515 da empresa Expresso Coroado. E quando chegou nas proximidades ali da Avenida Getúlio Vargas, com a 7 de setembro, o suspeito fez o assalto e durante esse assalto, o seu Antônio Bento reagiu, justamente para tentar resgatar o seu celular, foi quando ele se desequilibrou e bateu a cabeça na sarjeta. Como ele não tinha puxado o freio de mão do coletivo, a roda ainda chegou a passar por cima da cabeça do seu Antônio Bento, que não resistiu a mais um caso de motorista que morre na mão desse suspeito, que com certeza, querendo ou não, foi culpa do criminoso que foi assaltar e levou a renda da cobradora, conseguiu fugir, os policiais da 24ª se confizeram, ronda ali pela área central, mas até agora ninguém foi identificado, ninguém foi localizado, ninguém foi preso. Os motoristas de coletivo estão amedrontados, porque só no ano passado vários assaltos foram registrados e esse ano também, viu, Márcia, em 2019, já tivemos assaltos a coletivos e até com morte. Os rodoviários pretendem aí fazer uma greve e até fazer uma manifestação em frente à sede do governo para pedir mais segurança e reivindicar aí contra essa violência que vem acontecendo constantemente, mesmo depois que a polícia implantou a Operação Catraca. Mesmo assim, os criminosos parecem que estão audaciosos e enfrentando a polícia. Mas um caso lamentável, Márcia, onde um pai de família, um trabalhador perde a vida aí, com certeza, na mão desses criminosos. Márcia, eu volto com você. Márcia, Piana, muito obrigada. Amei que já entrou hoje cedo também no 6 Horas fazendo essas informações. Mais um saldo negativo no nosso transporte coletivo. Olha que tragédia. O homem foi travar uma luta corporal com o assaltante. Olha que tragédia que a gente traz para você que está aí do outro lado, gente. Sabe o que é isso? O motorista está cansado, cansado de tanto ser assaltado. cansado de sair para trabalhar sem saber se vai voltar para casa vivo. E ainda não pagam as verbas trabalhistas dos motoristas. E ainda brigam com os motoristas, porque reclamam e porque paralisam por causa das verbas trabalhistas. Menos um motorista. Menos um pai de família. Porque um safado, sem vergonha, safado assaltante foi lá e matou o homem. Porque praticamente quem matou foi o assaltante. 11h36, quem traz agora o recado para a gente. Ah, tem 500 reais hoje, hein, minha gente? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. 500 reais, papai. Esconde essa mão. 500 reais, papai, para você que comprou o seu jornal, preencheu o cupom e colocou na urna. Mas agora, 11h37, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcio, continua aqui na Tropical Multiloja. Temos aqui umas dicas para vocês de cestas prontas. Isso mesmo, para você ter uma ideia, para você já comprar e já está com o precinho também, para você já levar e montar a sua cesta. Temos também aqui a cobertura prêmio, também vários preços aí, ó, de R$ 16,40, R$ 17,40, R$ 17,90, que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Também temos aqui os flocos cereais de R$ 8,90. Vontade de levar todos aqui. Esses flocos aqui estão de R$ 8,90, 400 gramas. Também temos aqui a cobertura prática ao leite, R$ 14,90. Cobertura prática branca, R$ 15,90. E a cobertura prática meio amargo, R$ 15,40. Tudo isso é aqui na Tropical Multiloja. Agora, atenção, muita atenção, viu? Temos aqui cursos, não é isso, Felipe? Isso, a gente está com cursos para que você quer fazer com a sua família, quer fazer para vender, quer fazer para tudo. A gente está oferecendo alguns cursos para você aprender a fazer ovo, né? Então, são cursos de R$ 30,00, com três horas de duração, com professoras renomadas. Então, a gente tem uma variedade aqui de cursos para você. Maravilha! E para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, mande uma mensagem de texto agora ou um WhatsApp para o 98278-7163. 98278-7163. A primeira pessoa que mandar uma mensagem agora vai ganhar um curso? Vai ganhar um curso. A partir do momento que ela for sorteada, que ela for... Mandar uma mensagem. Mandar mensagem, já era. Ela vai ganhar um curso, ela vai ligar para cá e a gente vai escolher qual curso que a gente vai colocar ela. Então, pronto. E hoje é um dia muito especial, viu, telespectador? Hoje é o seu dia, hoje é o nosso dia. Hoje é o dia do consumidor. E nós temos uma programação especial aqui, não é isso, Felipe? Com certeza. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os consumidores, que é graças a eles, é que a gente consegue, existe, com certeza. E hoje a nossa programação é, a gente está oferecendo pipoca, refrigerante, para os consumidores que estão vindo hoje, nesse dia. Além do Estoura Balão, né? Comprou acima de R$ 40,00, você pode ganhar um brinde. Olha que bacana! Aparece aqui na Tropical, que você pode ganhar um brinde. Então, guarda meu brinde, que eu vou já comprar e vou estourar esse balão, viu? Com certeza. Maravilha! Esqueça tudo o que você ouviu por aí, viu? Aqui, ó, é o melhor lugar. Por isso, está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando o lugar certo da sua economia, sem uma empresa 100% amazonense, com um coração aqui, ó. Aqui tem coração, aqui tem emoção e aqui tem tudo o que você precisa em um só lugar. Eu sou cliente. E você? Vem para cá, você também. Márcia, contigo! 11 horas e 39 minutos. Eu vou aproveitar que o Emerson Santos está lá na Terreiro Aranha, que fica no centro da cidade. Tem um recado para mim aqui no WhatsApp, vindo também do centro. Será que me mandaram um beijo? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, não! Não tem água. Não tem água no centro também. Não tem água ali perto do Terminal 1, na Constantino Nery. São Pedro, uma salva de palmas para São Pedro, que irresignado e cansado da falta d'água da semana, mandou chuva nessa sexta-feira. Cadê as palmas? Cadê as palmas de salva para São Pedro? Porque chove torrencialmente na cidade. Graças a Deus que o pessoal pode botar água no balde, né? Pode botar água no balde. Vamos para o São Lázaro? São Lázaro, diretor. Ligação? Ha-ha! Será que estão querendo falar comigo? Alô! Oi, Marcelo! É Márcia! Márcia! É Márcia de São Francisco! Como é seu nome? É a senhora que está falando! Hã? É a sonhara que está falando. A gente é São Francisco! Sonhara? É isso? São Francisco! São Francisco! São Francisco! Não é São Lázaro? São Francisco! São Francisco! Agora me conta, está com água ou sem água aí no São Francisco? Nós estamos sem água, Márcia! É becioso! Nós estamos sem água aqui, não fazemos nada aqui no São Francisco! Sem água desde ontem no São Francisco! Qual é a tua rua? Beco El Shaddai! Beco El Shaddai! Como é o nome? Beco El Shaddai! São Francisco! Beco El Shaddai no São Francisco! Sem água desde ontem, é isso? Desde ontem! Nós estamos sem água aqui! Hoje eu fico pequeno! Eu fico pequeno! Eu fico pequeno aqui, é que é prematura! Eu fico aqui, não tem mercado para fazer nada aqui! Olha a agonia! Olha a agonia! 11 horas e 41 minutos! São Lázaro também está sem água! E agora, acabei de receber uma denúncia aqui ao Viva e a Cores! Onde é que está sem água? Coroado também está sem água! Japiim sem água lá no 40, sem água! São Francisco! Constantino Nery no centro da cidade agora acabou de dizer que está sem água! São José na Zona Leste também está sem água! Gente! Vamos lá! Cadê a nota? Cadê, diretor? Olha, a gente acabou de receber aqui, em função das obras emergenciais na Galeria de Drenagem Profunda, na Rua Emílio Moreira, no centro da cidade, no bairro Praça 14. Fica ali nas proximidades do centro. Precisou interromper a produção de água tratada no complexo de produção da Ponta do Ismael. Mas aqui, o abastecimento foi interrompido nas zonas Sul, Centro, Sul, Oeste e parte da Zona Leste. Isso é hoje que a gente está recebendo essa notícia. Hoje! E a semana toda? E ontem? E ontem? O que foi que aconteceu? E a semana toda? O diretor está me dizendo que foi um problema que deu na Emílio Moreira, com uma cratera. Foi o rompimento de uma adutora e que, por causa disso, a água teve que ser interrompida, né? Foi ontem! Ontem e hoje acabou acarretando essa falta de água nessas zonas que a gente está recebendo aqui. Mas hoje é sexta, ontem foi quinta, antes de ontem foi quarta. E eu quero saber se teve denúncia da Águas de Manaus na quarta-feira aqui no programa. Teve denúncia? Mutirão, Zona Norte. Mutirão, Zona Norte. Está sem água também lá. Por quê? Ontem nós recebemos, nós já recebemos denúncia do mutirão também essa semana. Nós também recebemos denúncia do mutirão. Lá no Procon estão reclamando do mutirão, estão reclamando no mutirão. Tem gente reclamando Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul. Gente, não tem condições a gente viver desse jeito. E tudo é culpa da cratera? Tudo é culpa do buraco? Esse buraco a gente está trazendo agora aqui? Tudo é culpa deles? Não! É, Ricardo. Hã? Não, Ricardo. Semana toda. Semana toda. Semana toda sem água. Semana toda sem água. Em vários pontos da cidade. E olha, quando tem água, a água está leitosa, está barrenta. É inacreditável. Tem mais um vídeo da telespectadora aqui na tela. Traz para mim. Da Tadinha. Aqui, ó, o restaurante da Tadinha. Como é que tá? Não, não tem água aqui, ó. Na estrela de Davi do Novo Israel. Ó. Sabe quando é essa denúncia? Sabe quando que a gente recebeu esse vídeo? No nosso WhatsApp? Na segunda-feira. Segunda-feira. Já tinha buraco? Já tinha cratera na segunda-feira na cidade? Tinha cratera. De onde é esse vídeo, diretor? De onde é esse vídeo? Do Novo Israel. Vídeo do Novo Israel na zona norte da cidade. Qual é a cratera que tá aberta lá no Novo Israel ou que foi aberta no Novo Israel? Qual foi a adutora que rompeu no Novo Israel pra coitada da moradora que é dona de um restaurante? Que é dona de um restaurante e que não pode trabalhar direito na segunda-feira por causa da falta de água. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com a Manaus Ambiental? A gente tava calado com a Manaus Ambiental, né? A gente tava calado com a Manaus Ambiental, mas não tem mais condições. É muita denúncia. É denúncia todo dia. É denúncia o tempo todo. E olha, você viu o Procon? Você viu o Procon como é que tá? Assim, ó. Dá águas de Manaus? Assim. Ainda tem denúncia do WhatsApp, diretor? Não acredito. Tem. Tem denúncia. Jardim de Versalhes. Estão sem água há mais de uma semana. Fizemos reclamação e eles não dizem nada. Por favor, nos ajude. Jardim de Versalhes 2. Sem água há uma semana. Meu amor de Deus. Uma semana sem água. Volta aqui no Carlinhos. Jardim de Versalhes. Qual é a adutora que tá rompida e que tá atrapalhando o fornecimento de água no Jardim de Versalhes a semana toda? A semana toda. Porque a nota do Manaus ambiental que vem agora foi um problema ontem por causa de uma cratera e que teve que desligar a ponta do Ismael. E aí? E o que que acontece nos Jardim de Versalhes? Que tá a semana toda. Semana toda. Coroado sem água. Todo mundo sem água, gente. O que que tá acontecendo? E lá o Procon, enquanto isso, quem é a campeã de denúncias? Tá aqui, ó. A Águas de Manaus é campeã de denúncias no Procon. Campeã. E sabe por que que o morador vai pra lá? O consumidor vai lá pro Procon pra reclamar? Porque eles pagam caro por um fornecimento deficiente. Pagam caro por um fornecimento precário. É por isso que ele vai reclamar? É injusto você pagar caro por um fornecimento de água e não tem água na sua torneira? É injusto? 11 horas e 46 minutos, já deu. E a gente vai falar, a gente vai falar de segurança do terminal daqui a pouco. Mas, por favor, se aparecer alguém reclamando de falta de água, me avisa que eu paro o que eu tô fazendo pra poder reclamar de falta de água. Sabe quantas mensagens nós temos de reclamação de falta de água? Quatro. Centas. Pelo amor de Deus. Quatro centas. Quatrocentas mensagens. Só agora porque a gente tá falando de falta de água. Só agora porque a gente tá falando de falta de água. É demais, né? 11 horas e 47 minutos. Vamos mudar de assunto? A gente vai falar de segurança, mas antes de eu falar de segurança no nosso terminal, eu quero mandar um beijo pro Arthur Fernandes, que fez o aniversário de três aninhos. Ele é aqui do da Alciane, tá mandando um beijo pelo Facebook. Mentira, gente. Ó meu Deus, a Alciane fez um bolo com o Arthur e o bolo caiu no chão. Ó meu Deus, faz outro, Alciane. Um beijo, Arthur. Um beijo pra você. Um beijo pro Alciane também, que vai ter que fazer outro bolo. Olha só o que eu vou trazer pra você. O usuário de transporte coletivo denunciou a péssima condição de uso do Terminal 3, na Zona Norte de Manaus. A porta do banheiro é uma fita adesiva. Você confere na reportagem do homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Com imagens de Vinicius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos no Terminal 3 da Cidade Nova. Por aqui, passam aproximadamente por dia 120 mil pessoas que vão e vêm do trabalho, da escola, vão pro médico e assim por diante. Mas gente, aqui os problemas são por demais. O primeiro é esse aqui, logo na entrada do terminal, você vai encontrar essa piscina, que não é de leite, é de lama. A iluminação do terminal não tem nem lâmpada. Levaram. E aqui, olha, olha só como é que é a situação aqui. Essa água vem escorrendo e quando o ônibus passa aqui, que não é culpa do motorista, molha quem trabalha aqui, os permissionários, molha as pessoas que estão indo pro trabalho, que estão indo pra escola. E a situação aqui é complicada. Cidadão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Diz uma coisa, a situação aí dessa lama, dessa água escorrendo, quando o ônibus passa, salpisca em todo mundo. Como é que fica isso aí? Quanto tempo? É precário, já tem anos e anos, já fizeram aqui a manutenção, mas do mesmo jeito continua. Molha os passageiros, molha a gente, que fica feio, só dinheiro público gasto, não resolve nada. Valdinei, como é que tu acha, como é que tu vê essa situação no terminal aqui, Valdinei? Em todos os terminais é assim, é uma calamidade. Quando chove, mesmo que tá fora. Chor mais fora do que dentro. Mais fora do que dentro, mais dentro do que fora. Chor mais dentro do que fora. Tá certo, gente, a gente vai continuar aqui, mostrando aqui a situação. Olha aqui, olha. Isso aqui é brincadeira. Deixa eu sentar aqui perto do senhor também, aqui, pra gente analisar aqui. Parece que aqui a gente tá vindo uma paisagem, né, rapaz? Qual é o seu nome? Antônio. Antônio, de quê? Da Silva Pantoja. Antônio, tu mora onde? Cidade Nova. Cidade Nova. Agora me diz uma coisa, o que tu acha disso aqui? Isso é mais mundiço, né? Mais mundiço, né? O ônibus passa aqui, molha todo mundo aqui, né? Tem que se afastar pra cá pra não ser molhado. Vitória, você é estudante, né? Não, eu já terminei o ensino médio. Tá indo pro trabalho ou tá vindo? Tô vindo pro trabalho. Qual é o bairro que tu mora? Nova Vitória. Nova Vitória, é bem ali. Então, gente, o pessoal aqui é da grande, da Zona Norte e da Zona Leste também. E a Vitória tá aqui assistindo também, esperando o ônibus, assistindo essa bela cena. Mostra aí, Vinícius. Mostra aí, olha aí. O que a gente tá vendo aqui? É uma piscina, é um rio. Foi um rio que passou em minha vida. Mas, Vitória, que pouca vergonha, né, Vitória? Falta de respeito com a gente, né? O cidadão que a gente trabalha, paga imposto e é assim o terminal. Agora, quer saber outra coisa que acontece aqui? A onda de assalto. Segundo informações dos permissionários, é que acontece de 20 a 30 assaltos por dia. Me disseram que o assalto aqui não é fácil, né? Dizem que todo dia... É todo dia, mano. Se a pessoa vacilar aqui, é roubada. Até a gente mesmo que trabalha aqui, é roubada. A maioria acontece pela manhã ou a tarde? Não tem horário. É toda hora, né? É toda hora. É igual a cantilha que adquiriu. Isso mesmo. Essa é a situação. O que é, rapaz? Vai ver o banheiro. Vai ver o banheiro. Bora, vai ver o banheiro. Situação difícil, complicada. Aqui tem assalto. Aqui tem lama. E aqui, eu vou ver o banheiro agora. Vamos lá. Nós estamos aqui em cima, que tem essa vista panorâmica do terminal. Bonito, né? Só não tem iluminação. Eu vou entrar aqui no banheiro dos homens. Para que lado é o dos homens? Para cá? Minha nossa senhora. Olha aqui. Já comecei a ver isso aqui, ó. E fede. Esse é o banheiro. Isso aqui é a porta. Olha aqui a outra porta. Olha ali. Meu Deus. Mostra lá, Vinícius. O vinho. A descarga funciona? Funciona nada. Esquecer até o mombril. Olha aqui. Ele, no amor de Deus, está na hora do almoço, né? Olha aqui, gente. Olha aí. Se meteu o pé aqui. Olha aqui. Cadê a água? Cadê a água? Esse funciona. Está funcionando. Parabéns. O meu outro aqui. Olha aqui o outro. Vamos ver se funciona a descarga. Funciona. Mas aí, quando o cara quer... Quando o cara quer fazer a necessidade e a porta aqui. Como é que fica? Bota um pano na cabeça. Gente, olha aqui. Cadê o chuveiro? Não have. Não have chuveiro. Basta aqui, Vinícius. Vem para cá, Vinícius. Nós estamos no banheiro do Terminal 3. Olha aqui. Olha aqui. Bota para fora. Olha aqui, ó. Aqui. O Terminal aqui também é motel. Aqui também é motel. Olha aí, ó. De noite o pessoal vem aqui e bota para ferver. Não tem segurança. Não tem segurança. Situação difícil, complicada. Olha aí, ó. Opa, tudo bem? Aqui, ó. Terminal 3. Pode entrar no banheiro das mulheres? Não. Não pode entrar no banheiro das mulheres. Né? Mas, gente, olha só. Não tem iluminação. Ali é cheio de lama. Assalto direto. E o banheiro está podre. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportado de Wanderlei Modesto. O homem do sapato azul. Para o programa Agora. Que precariedade. Que situação deplorável. A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos informou que a gerência de manutenção e obras do órgão está atuando no Terminal 3, lá no bairro da Cidade Nova, Zona Norte. E estão previstos reparos na rede elétrica e predial. Estão sendo realizados ainda o conserto e reposição de luminárias, restauro de portas, os banheiros do Terminal 3, além da manutenção dos sanitários. A SMTU diz ainda que o Terminal está, assim, destruído devido à ação de vândalos. Pessoas que usam o Terminal e que acabam quebrando o Terminal. Que não tem civilidade. Essa que é a realidade, né? Não tem civilidade. Não sabe usar o bem público para o seu interesse pessoal e da sua família. E acaba destruindo tudo. Pessoas destrutivas. Agora, tem que se fazer a manutenção. Infelizmente, o Serviço Público, ele não pode alegar que estão destruindo para não construir ou consertar. E outra coisa também. Tem que colocar fiscal. Tem que colocar pessoas funcionárias do Serviço Público para poder cuidar do Terminal. E tem que ficar lá 24 horas por dia. São 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado, vamos para o intervalo. A gente vai para o intervalo agora com a Meixa Piyama, que vai trazer imagens ao vivo dessa chuva torrencial que está caindo agora. Ela que já está se deslocando para uma outra pauta, para fazer uma outra reportagem. Nesse momento, ela está no Novo Aleixo. E daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não. Cuidado, gente. Atenção às leis de trânsito. Cuidado com as leis de trânsito nesse período chuvoso. Voltamos já. Está joguendo aí, aqui está joguendo. Está joguendo. Está joguendo. Está joguendo. Está joguendo. Obrigado.